Se você disser que não é verdade Eu não vou acreditar Mas se você quiser Vamos conversar Jesus Cristo pode salvar Quantas vezes eu me vi assim Chorando sem saber o que eu queria pra mim Quantas vezes eu não quis voltar A um lugar onde a gente vai conversar Mas se você não sabe o lugar Para Quarto e Paulista, onde encontrar? Mas se você não sabe o lugar Para Quarto e Paulista, onde encontrar? Eu vou te procurar Em cada esquina Em cada lugar Eu vou te procurar Em cada esquina Em cada lugar Quantas vezes eu me vi assim Chorando sem saber o que eu queria pra mim Quantas vezes eu não quis voltar A um lugar onde a gente vai conversar Mas se você não sabe o lugar Para Quarto e Paulista, onde encontrar? Mas se você não sabe o lugar Para Quarto e Paulista, onde encontrar? Aí, aí Eu vou te procurar Em cada esquina Em cada esquina Eu vou te procurar Em cada esquina Em cada lugar Não quero nada não Jesus Cristo pode salvar Jesus Cristo pode salvar Ele pode Glória a Deus Eu quero mandar um beijo Pra minha namorada